Ciganada Mas irei passar A lembrança me maltrata Só me faz eu relembrar Dos bons momentos com você Hoje eu vejo um jardim abandonado As flores se acabaram Sente falta de você Também vou que se acabei Seu adeus Tudo doce Um homem diferente Beija querida em meu olhar Não tem mais brilho Sem usão Pelas ruas Estou dormindo Beija querida em meu olhar Não tem mais brilho Sem usão Sofre igual um andarilho Música 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 É que a vida em meu olhar não tem mais brilho Sem ilusão, sofrendo há um andarinho